Eduardo Prit Jr., vereadores, imprensa, que eu nos assisto pela TV Câmara. Nete, quer uma boa tarde a todos. Senhor presidente, ao termo dessa reunião, gostaria de pedir um minuto de silêncio ao amigo Geraldo José Esteves, que é irmão até mesmo do Tião Esteves, que ontem, antes de ontem faleceu, Geraldo José Esteves. E uma perca muito grande ali, os moradores de Djalma Dutra, e as comunidades ali de perto, todo mundo sentiu, e não só ele, como eu, e várias outras pessoas, que Deus console a família, aos filhos, às filhas, a todos os familiares, que Deus tenha em bom lugar, e que Deus ilumine os filhos e os parentes, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou ser breve aqui hoje, mandar uma carta para mim ler aqui. Dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Diferente sim, assim como todos aqui, indiferente jamais. Somos a pureza do amor, do respeito e bondade. Viemos com a missão de ensinar nossos papais e mães, que o verdadeiro amor não tem cara, gênero e principalmente condição. O atraso não está no amor puro. O verdadeiro atraso está nessa tal sociedade da qual a maldade, preconceito e indiferença crescem dia a dia. Hora a hora, mês a mês, ano a ano, e por aí vai. Sorte ter nossos papais por terem bebês e crianças que se tornem especiais como super-heróis e heroínas. Lutem por nós e jamais desistam, pois vocês foram escolhidos pelo papai do céu para terem um amor puro na vida de vocês. Nos amem como amamos vocês. Vocês não imaginam o quanto somos felizes por também sermos especiais para vocês. Essa mensagem foi do bebê Antony e do papai Ramon para todos nós. Obrigado pela exceção da palavra, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Hilton de Aguiar.